É, e o rock já está rolando desde as seis da tarde na cidade do Rock in Rio. Mas a festa dos roqueiros começou bem antes de Ney, a primeira atração a subir ao palco. Meio dia em ponto. Ainda faltam seis horas para o primeiro acorde. E o gramado do Rock in Rio vive seu último momento de tranquilidade. Abrem-se as bilheterias e lá vêm eles. Correndo os primeiros da fila, os roqueiros que madrugaram na porta da cidade do Rock. E esse aqui é o roqueiro número um do Rock in Rio. Era promessa ser o primeiro? Não, não era promessa não, é? Porque sei lá, eu botei na cabeça e... Não sei de onde é. São Paulo. Chegou seu? Desde quando você está lá no portão? Desde as oito horas. O fã clube mais numeroso, a torcida mais agitada e barulhenta, é a dos chamados metaleiros. Gente que gosta de rock pesado e curte um visual agressivo. Eles vieram hoje para ver o Iron Maiden. Pregos na luva, caveira no peito. Esse aí usa uma suástica no braço e tem a boca parecida com a de um vampiro depois do jantar. E como gosta de uivar. Mas nem tudo é assim tão pesado, ou heavy, como eles gostam de dizer. Essa turma se refresca no chafariz, embalada pelo som alucinante de um roqueiro ensopado e incansável. Três da tarde, faltam três para o Rock in Rio. E a enorme plateia já está toda colorida. Dentro do shopping center, um salão de beleza especializado em colorir cabeleiras e bigodes. Mas tem gente que prefere ignorar tudo, esperar pelo rock aproveitando o sol forte. Ou então namorando, indiferente aos curiosos e à câmera. Mas sempre a quem acha um tempinho, vai ligar para casa, dizer que está tudo bem e inventar uma desculpa para a namorada. O que você está dizendo para ela? Estou dizendo que está beleza. Por que você não trouxe ela? Não, tem muito brotinho aí, está beleza. Cheio de gatinho, não vou perder, né? Agora ela está sozinha lá? Está. Alô? Você tem certeza? Está sozinha aí? Ela disse que está, né? De repente... Quatro da tarde, o nosso roqueiro número um tomou banho. É hora do banho aí para refrescar a cabeça? É, dá uma refrescada um pouco, cheguei cedo aí. Valeu a pena chegar tão cedo? Teu lugar lá é especial? Valeu a pena, sim. Você vê esse povo todo chegando, quando você chegou em primeiro, você vê esse negócio enchendo, né? Foi valeu a pena, sim. E depois de uma tarde tranquila, na hora que a primeira guitarra tocou, virou a maior agitação. Quem bobeou, dançou. No caso, eu e o Alceu, o nosso roqueiro número um. Perdemos o nosso lugar na primeira fila. Perdemos o nosso br NASA. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.